Olá, hoje a V8 Brasil está aqui na fábrica e ficar com a máquina de solda MIG 250BR. Esse equipamento é voltado a serviços que demandam maior eficiência e versatilidade na área da soldagem. O processo MIG, juntamente com a aplicação do conector Euro, proporciona maior qualidade de solda necessária para os mais diversos tipos de serviços. Sua versatilidade é um destaque, já que suporta rolos de arame de até 18kg e suporte para cilindro de gás. Além disso, dispõe de funções de velocidade do arame com recursos de ajuste fino, que permite soldagem de chapas finas. Também possui indicação LED da proteção térmica, seletor de potência e conector Euro. Seu ciclo de trabalho é de 65% a 250 amperes e de 100% a 160 amperes. Lembrando que essa máquina é vendida em duas versões, com e sem tocha. Então, se você está precisando de um equipamento de alta qualidade que aguente firme no trabalho, essa é a máquina que você procura. E para adquirir é muito fácil. É só acessar o link que está aqui na descrição e correr lá no nosso site fazer o seu pedido. Lembrando que a gente entrega em todo o Brasil. Eu fico por aqui, se inscreva, deixe seu like e acompanhe as nossas redes sociais que é lá que você vai descobrir as nossas melhores ofertas. Te vejo já já no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!